Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro, mas eu vou pesquisar, eu vou saber porque da sentença, até porque a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele, mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas, eu acho que é mais uma armação e se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda, eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. É isso, mas também o Moro não é minha preocupação.